Pula! Esse aí não deu certo. O universo tá dando muito sinal de que não vai rolar. Enganchou o aparelho, o elevador parou, o cara tem medo de filme de terror. Esquece! Pula esse e já vamos pro próximo. E aí, galera da Capricho, tudo bem? Ah, tô muito feliz, hein, que eu vou participar do FAQ Amoroso. Quem diria, né? É, depois do Vaidá Namoro, agora eu virei conselheiro amoroso. Então lá vou eu. Só que vai ser do meu jeito, tá, gente? Já tô avisando a galera aí da Capricho, né? Pra vocês saberem que vai ser o meu conselho. Aquele jeito que eu gosto de fazer com os caras, não vai dar na boca. Vamos lá! Conheci um menino e desde sempre ele implica comigo. Mas na zoeira, sabe? Eu acho que pelo menos... Porque agora eu não sei se ele tá querendo só ser meu amigo. Ou se tem um jeito diferenciado de flertar e eu não estou captando direito a mensagem. Ele fica zoando com você, é? É, isso não é amor, meu amor. Isso definitivamente não é amor. Se o cara fica zoando, é porque ele tá zoando. Entendeu? Entenda. Zoeira é zoeira. Amor é amor. Agora, se ficar com muita gracinha, se ficar pegando, se ficar ali querendo mandar um chalalá... Ué, bota na parede e pergunta. E aí? Como é que é? Vai ou não vai? Vai ou vai, vai, vai. Isso é zoeira ou é amor? Pergunta, amor. Quer saber? Pergunta, se informa. Senão nunca vai saber. Né? Agora eu senti que você tá com uma vontadezinha, né? Tá querendo, né? Fala aí. Tá querendo. Tá querendo? Pergunta, perfeito. Ele me deu um bolo no nosso primeiro encontro. Fiquei esperando no restaurante e ele não apareceu. Saí de lá super decepcionada e brava. Mais tarde ele me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que havia dormido sem querer. Será que eu dou uma segunda chance ou esse gatinho tem que dançar? Meu amor, mas já devia ter dançado há muito tempo. Como é que o homem deixa você esperando? Dança gatinho, dança. O pessoal mata a mãe, mata a tia. É uma loucura. Fala que morreu alguém na família. Só pra não ir no encontro. Agora, não ir no encontro e dizer que foi dormir? Você podia chegar pra ele e falar assim, então vai dormir e larga esse cara. Beleza? Fiquei com o meu melhor amigo algumas vezes. Ele é um fofo e fala abertamente que gosta de mim. Só que não tenho certeza e tenho medo também porque acabei de terminar um relacionamento longo. Pode dar namoro ou será que invisto na amizade? Ah, deixa essa amizade que dá uns pega de vez em quando. É bom. Deixa ele como contatinho, entendeu? Deixa ali um, sabe um lanchinho da madrugada? Sabe quando você sai da balada e dá aquela foda? Outra, queria comer um hot dog, sabe? Queria comer um chi salada com bacon e maionese? Pois é. Quando não tiver um relacionamento, guarda, entendeu? Guarda na estante, deixa lá quando precisar, vai lá e... Sacou? Deu tudo errado no nosso primeiro encontro. Os aparelhos se enroscaram na hora do beijo. Oh, meu pai. Eu escolhi um filme de terror pra ver e só depois descobri que ele morre de medo. E pra piorar, quando tava subindo pro apartamento dele, o elevador parou e fiquei presa nele uns 15 minutos. Será que é o universo me mandando vários sinais de que vai dar ruim? O que você acha, Faro? Eu acho que você tá azarada pra c******. Eu acho que você tinha que procurar alguém, uma ajuda espiritual. Porque a pessoa marca um encontro. Acontece tudo isso? Agora enganchar aparelho? Bom, desenganchou pelo menos, né? Pula. Esse aí não deu certo. É, o universo tá dando muito sinal de que não vai rolar. Ah, enganchou o aparelho, o elevador parou, o cara tem medo de filme de terror. Esquece. Pula esse e já vamos pro próximo. É brincadeira, hein? A filha é grande. Ah, eu não enxergo, gente. Eu tô velho. Se eu ficar exprimido é por causa da idade. Vocês não lembram. Estou saindo com uma pessoa há um tempo. É legal, a gente se dá bem. O beijo é bom, a conversa flui. Mas a pessoa sempre dá um gentinho de enfiar o nome da ex na conversa. Significa? Significa. Ah, significa. Meu amor, você chama Cláudia, ele te chama de Roberta. Você chama Paulo, ele te chama de José. É, não dá, né? Porque tá com saudade, né? Isso aí é o famoso ato falho, sabe? Já vê aí se ele não tá querendo usar você pra esquecer o outro. Pelo jeito não esqueceu, né? Porque quando você esquece, você não fica falando o nome da pessoa. Não. Então também esse aí, ó. Já corta logo, já manda ele embora. Entendeu? Já pergunta pra ele a diferença do clima e o tempo. Você sabe a diferença do clima e o tempo, você já fala, né? O tempo é o que eu tô perdendo com você e o clima é o que a gente nunca mais vai ter. Tchau. Se você quiser, continue mandando mensagens, porque agora eu gostei dessa coisa de ser conselheiro amoroso, viu? Mandar um beijo pra toda a galera da Capricho. Valeu. Tomara que eu tenha ajudado ou piorado os relacionamentos. Tchau, gente. Valeu.